Hello! Hello, segundo ano! Good morning, good afternoon, good evening! How are you? I'm good? Excellent! Segundo ano, look! This is a house! Yes? Can you repeat? House! Yes, this is a house! And this? What is this? Apartment! Yes? Can you repeat? Apartment! Apartment! So, house and apartment! I live, me, okay? I live in a house! And how about you? Do you live in a house or apartment? Repeat! I live in... Excellent, student! Very good! So, what about this? People live in a house or in an igloo? Yes, both! Igloo! Interesting, yes? Hmm... Igloo! House! Apartment! So, these are house pipes! They are different types of house! Yes? Now, segundo ano, please! Open your books! Page 4! This book here! Tcharam! Tcharam! Haha! This is a part of the house! Yes! What part of the house is this? This is the bedroom! This is the bedroom! Mm-hmm! Repeat! Bedroom! Yes! Ah! Bedroom! Mm-hmm! Okay? Let's repeat again! Bedroom! How many! How many bedrooms are there in your house? How many? Let's count! One, two, three... How many bedrooms in your house? Excellent! Very good, student! In this bedroom, is there a bed? Yes! Yes! There is! Yes! There is! Hmm... Is there a window? Yes! There is! Is there a bowl in this bedroom? No! There is! No! There isn't! So, this is a bedroom! Repeat! Bedroom! Excellent! Very good, students! Oh! I love you, class! And I miss you so much! Bye! Hello! Hello, family! Hello, family! Olá, família! Tudo bem, gente, com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que esteja tudo certinho! Na aula de hoje, nós vimos diferentes moradias. Nós aprendemos apartamento, apartment, house, casa e vimos iglo, uma moradia bem diferente do que a gente está acostumado, né? Também aprendemos uma parte da casa. Utilizando o nosso livro, na página 4, nós vimos um bedroom, um quarto. Perguntei para eles, how many bedrooms are there in your house? Quantos bedrooms tem na sua casa? E aí, eles responderam, eles contaram? Me fala aí, gente, how many bedrooms? Quantos quartos tem na casa de vocês? Depois fui explorando os objetos que tinham dentro do quarto. Is there... Tem alguma bed, alguma cama? Yes, there is, sim, tem. Ou no, there isn't. Não, não tem. Ok? Então, hoje, gente, para a gente praticar moradias, os alunos irão assistir o próximo vídeo e me responder qual é o tipo de moradia deles. Onde que eles moram? Se é no house, no apartment, no iglo? Yes? Or no boat, no barco? Vamos lá, vamos assistir o vídeo e me digam... I live in a... Eu moro em um... And how many bedrooms are there? Quantos quartos tem na sua casa? Tá bom, gente? Pratiquem e divirtam-se. Bye-bye, segundo ano. Bye-bye, family.